Procurando sugestão de passeio e diversão para este fim de semana aqui na capital? Uma dica é o projeto Viva Pedreira, que reúne atividades de lazer, além de atrações gastronômicas e artísticas para todas as idades. O repórter Bruno de Oliveira está lá na Pedreira, então vamos conversar com ele. Oi Bruno, o que tem aí no fim de semana? Olá Gisal, uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta. A gente vai trazer aqui para vocês essas atrações que vão acontecer aqui ao longo deste final de semana e também até o mês de março, aqui na Pedreira Paulo Leminski e também no Teatro Ópera de Arame. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a Gabriela Leão, ela que é gerente de marketing aqui da Pedreira. Gabriela, conta para a gente quais são as atrações agora deste final de semana para quem quer se programar. O Viva Pedreira, ele está com uma atração super especial para este final de semana, principalmente no sábado. A gente tem cinco espaços gastronômicos com várias comidas diferenciadas e com muita música. Então, bandas locais todos esses dias e de especial a gente vai ter uma festa chamada Brasilidades com vários sons do Brasil, num espaço específico da Pedreira. Vai ter uma feira de marcas autorais neste sábado também, com nove expositores locais também. E tem o Parque Infantil, que é um parque de 3 mil metros quadrados, então é para toda a família mesmo, para ficar não só durante o dia, mas também durante a noite, no final de semana. Perfeito. E olha, além disso, hoje à noite tem atração musical logo mais para quem vier às nove da noite. Exato. Hoje, a partir das nove horas, a gente tem o Hotel Cassino, que é com jazz, blues, músicas de um outro tempo, digamos assim, e com drinks, happy hour, então está muito bacana. No Lagoa Music Hall, que é um espaço que foi construído agora, nesse novo momento, de vivenciar a Pedreira, além dos shows. Muito bem. E a gente está também vivendo um momento de retomada. Foram dois anos parados, sem atividades. Como está sendo essa retomada agora, esse preparo, para que tudo volte a funcionar? Olha, a gente está muito otimista. Ficamos quase dois anos aí parados, nos reinventando, trazendo essas experiências de vivência, além dos shows, né? E essa retomada, para nós, vai ser muito importante. A gente tem várias novidades muito boas aqui na Pedreira, principalmente. Vai ter vários shows internacionais, ainda alguns em segredo. E, obviamente, com muita responsabilidade. Então, aos poucos, a gente sabe que a gente está retomando, não só aqui, não só na Pera de Arame também, mas todo esse segmento. Então, estamos muito animados. E com essas novidades aí do dia a dia da Pedreira, acho que fica um pacote completo de estar aqui sempre, o público curitibano e os turistas também. Programação para todas as idades e também para toda a família. Exatamente. Para jovens, para amigos, pessoas mais velhas e crianças, principalmente, aqui é o espaço para aproveitar o final de semana e o dia de semana também. Ok, muito obrigado, viu, pelas informações. Lembrando, você que está acompanhando em nossa programação, o calendário completo de eventos está disponível aí nas redes sociais. Instagram da Pedreira Paulo Leminski, que é arroba Pedreira Paulo Leminski e também no arroba Ópera de Arame Oficial, onde você encontra a programação completa. Não faltam opções, né, Gizá? Verdade, Bruno, mas tem que agendar, é só chegar, é gratuito? Muito bem, vou aproveitar para perguntar aqui também para a Gabriela. Olha, questão do custo, tem que agendar, tem que pagar alguma coisa, como que funciona? É só chegar e participar ou tem que avisar antes, como se diz? Não há necessidade de agendamento, adquire o ingresso, tanto na Ópera de Arame, quanto na Pedreira Paulo Leminski, na hora, e o ingresso é super acessível. O valor, para quem é morador de Curitiba, é o valor da meia-entrada, que é R$ 7,50, e o valor da inteira é R$ 15,00. Ok, então, agora sim, para todo mundo que quiser vir aí, tem opção para todas as idades, para todos os gostos, é só conferir aí nas redes sociais. Uma boa pedida aí para o fim de semana, né, Gizá? Com certeza, Bruno, obrigada, bom trabalho.